35% da população brasileira acima de 40 anos é hipertensa, tem pressão alta. Isto representa 17 milhões de portadores da doença, segundo o IBGE. Há 22 anos, por conta de uma tontura, náuseas e dor na nuca, dona Selena, de 61 anos, descobriu que era hipertensa. A preocupação dela é maior porque há casos na família. Os pais eram hipertensos. E o pai morreu depois de quatro derrames. Hoje ela toma remédios e tem uma receita para se ter uma vida normal e com qualidade. A alimentação é pouco sal, muita verdura, pouca gordura. E quanto ao exercício físico, eu faço caminhada e natação duas vezes por semana. A hipertensão arterial ou pressão alta, quando não é tratada, é o principal fator de risco para derrames, doenças do coração, paralisação dos rins, lesão nas artérias e pode causar até a cegueira. A hipertensão é responsável por 40% das mortes provocadas por derrames e 30% dos infartos, doença que mais mata no país. Trabalhar sob pressão ninguém merece, muito menos o coração. Portanto, levar os problemas do dia a dia de maneira mais tranquila, diminuir o sal e fazer exercícios físicos pelo menos duas vezes por semana, é fundamental para não sobrecarregar o coração. Hoje, no Dia Nacional de Combate à Hipertensão, o Ministério da Saúde mostrou que a proporção de brasileiros diagnosticados com a doença passou de 21,5% em 2006 para 24,4% em 2009. E como a hipertensão é uma doença silenciosa e evolui-se em sintomas importantes, é preciso cuidado. O Ministério da Saúde e as sociedades brasileiras de cardiologia, hipertensão e nefrologia lançaram uma campanha de alerta para os perigos da doença. Além disso, dois novos remédios estão sendo disponibilizados para os hipertensos nas farmácias populares, com descontos de até 90%. Todas as pessoas que se tratam do colesterol, que têm que reduzir o colesterol, passam agora a ter mais essa opção. O preço médio estimado desse medicamento nas farmácias é de R$ 10,00 cada caixa, ou seja, o tratamento para um mês. A partir de agora, R$ 9,00 o governo federal banca e a pessoa, o paciente banca, paga R$ 1,00 desse total de R$ 10,00 por tratamento de um mês. Isso pode significar para muitas famílias, para os aposentados, para muitos brasileiros, a diferença entre o acesso, ter o acesso ou não ter o acesso. Então, com essa medida, nós estamos ampliando também, agora no Aqui tem farmácia popular, o tratamento da hipercolesterolemia, como se diz, as pessoas têm que reduzir o colesterol. Então, vamos lá.